Avenida Maranhão, bairro Matim, aqui uma grande movimentação de pessoas e também de policiais na margem do rio Parnaíba. A informação que nós temos é que havia um acompanhamento de policiais do primeiro batalhão. Eles foram fazer uma abordagem a um suposto pescador lá na área da Prainha, na altura do bairro São Pedro. E essa pessoa, quando se deparou com os policiais, entrou em uma canoa descendo o rio abaixo, aqui em rio Parnaíba. Quando chegou aqui nesse ponto, os policiais vinham acompanhando pelo assalto aqui pela Avenida Maranhão. A embarcação então tomou o destino do outro lado, da outra margem, lá para o lado de Timon, no estado do Maranhão. Então os policiais estão tentando manter contato visual com a embarcação, que parou lá do outro lado, enquanto uma equipe de moto está atravessando a ponte no intuito de capturar essa pessoa lá. Uma movimentação muito suspeita, e não é a primeira vez que a polícia flagra tráfico de drogas, venda, comércio de entorpecentes, aqui às margens do rio Parnaíba. Embarcações podem estar sendo utilizadas para atravessar droga para o lado de lá, e mais que isso, pessoas se passando por pescadores, podem estar se utilizando dessa atividade para o tráfico ilícito de entorpecentes. Os policiais tentaram fazer uma abordagem, e essa pessoa se evadiu usando a embarcação. Exatamente. Quando os dois avistaram os nossos motociclistas do primeiro batalhão, de imediato entraram na lancha e usavam uma tarrafa como álibi, mas na verdade estão transportando drogas e estão armados. Atos contínuos, os nossos motociclistas acompanharam, e nós entramos em contato com o 11º Batalhão, lá em Timão. As viaturas e as motocicletas de Timão também estão acompanhando na tentativa de abordar os dois indivíduos que estão na margem do rio, do lado de Timão, do lado do Maranhão. Tem gente se aproveitando dessa condição de pescador para traficar drogas? Exatamente. Inclusive usa tarrafa, tem... Cita de uma investigação mais aprofundada. Sim, exatamente. Nós acionamos já o Corpo de Bombeiros também, que já está se dirigindo para o local.